Música Todas nós vamos partilhar esse desafio com um conselho que a gente nos acolha, que a gente não desista. Música É ter força e se unir para que nós cientistas possamos ter o mesmo reconhecimento e o mesmo valor que todos os profissionais que estão ali na ciência. Música Se o seu coração manda você fazer, faz, porque não há nada melhor do que você fazer aquilo que você ama, que você tem que sentir prazer em fazer. Música E uma coisa que eu diria a eu de dois anos atrás é que não desista. Se esse é o seu sonho, vá atrás, corra, lute. Música Música